Oi, gente! Meu nome é Cati Luce e esse é meu canal Diário by Cati. E hoje vamos responder a tag YouTubetes in Flow. Foi uma tag criada lá no grupo das YouTubetes pela direção do grupo e é uma tag que está aberta a quem quiser responder. Primeira pergunta, qual a tua flor favorita na primavera? Na primavera, a minha flor favorita é a margarita, porque eu vejo em toda parte. Quando eu morava lá no Ceará, que lá a gente não vê as quatro estações bem definidas, então a gente via mais a margarita nos jardins, nas floriculturas. Aqui a gente vê as margaridas brancas e amarelas no início da primavera. Então, quando elas começam a brotar, é sinal que a primavera chegou. Então, por isso, a minha flor favorita nesse período é a margarita. Segunda, mostre qual o acessório favorito na primavera. Óculos de sol, lenço, chapéu, colar e brincos. Eu gosto de todos, porque nesse período da primavera é o período que a gente usa tudo, né? Que eu digo assim, acessórios, chapéus, eu coloco pulseiras que normalmente pode até ser usado, não digo que não, mas vestindo muita roupa de manga longa, cobrindo o corpo todinho, a gente não usa muito acessórios como poderia usar. Eu, né? Eu não uso tantos acessórios. Então, quando chega a primavera, eu começo a colocar mais pulseiras, colares grandes, por causa do decote, né? Brincos mais coloridos, lenços, ó, cachepóis. Então, é na primavera que eu uso mais acessórios. Então, eu gosto de todos. Terceira, qual a tendência de vestuário e maquiagem que você mais gosta de usar na primavera? Exemplo, padrão floral, maquiagem fúcsia ou laranja, etc. Essas cores claras. Quando chega a primavera, é a estação mais alegre, mais colorida, muito floral, muito estampado. Começa a ser usado as roupas claras, muitos acessórios. Eu acho a estação mais bonita. O que mais que eu posso dizer? Colocar as pernitias de fora, saias, shorts, bailarina. Então, quando chega a primavera, é essas tendências que eu uso mais. Qual o aroma da vela perfumada que você mais gosta na primavera? Não é só a que eu gosto na primavera. Eu acho que a vela que eu quase uso sempre é a com cheirinho de baunilha. Ou inverno, ou na primavera. Qualquer estação, eu gosto mais do cheirinho de baunilha. Qual o teu aroma preferido de fragrância ou perfume para a primavera? Na primavera, ou no verão, eu gosto de perfumes cítricos. Aqueles perfumes mais puxados para o cheirinho de limão. Assim, estilo, quem conhece, vai entender o que eu estou dizendo. O light blue da Dolce & Gabbana. Aquele do vidrinho azul claro. Então, aquele cheirinho ali é o que eu mais gosto. Inclusive, eu tenho um perfume que tem um cheirinho parecido com aquele. Que é o Moschino, que eu ganhei da Dri. Eu vou deixar a foto aqui. Beijo, Dri. Eu ainda tenho ali, eu vou começar a usar de novo na primavera-verão. Porque é um cheirinho que eu adoro nesse período. Os cítricos. Qual o teu lugar preferido para os teus passeios na primavera? Quem acompanha o meu canal sabe que quando começa a primavera-verão, eu começo a sair mais de casa, a fazer mais piqueniques, foras. E eu gosto de ir para a montanha, lá em cima. Aqui no meu canal tem vários vídeos de piqueniques, de passeios, que eu faço quando eu vou lá no início. Na primavera, está tudo florido, cheio de margaridas. As árvores todas floridas, assim, que você percebe que chegou a primavera. A vida na natureza, tudo se renovando. Pensa numa amiga especial agora e dedica-lhe uma flor. Eu vou dedicar uma flor à minha irmã. Ela mora na região da Úmbria, no centro-norte da Itália. E lá tem muitas plantações de girassóis. Veio agora na cabeça a flor, girassol, e eu dedico a Carol. É uma das flores que ela gosta, né, Carol, a minha irmã. E vai para ela. Um beijo, Carol. No seu país existe algum ritual que só se faz na primavera? Eu não sei. Pode até ter. Porque eles têm cultura, têm ritual para tudo. Cada festa, cada comemoração tem um doce especial. Eles comemoram muito tudo. Eu só sei que no início da agora, da primavera, vem a Páscoa, né? É o final do Carnaval. Aí, chegando a Páscoa, chega também a primavera. Você tem por hábito decorar sua casa com flores todo ano ou só faz na primavera? Eu não tenho o hábito de decorar a casa com flores. Tem até algumas artificiais. Porque, na realidade, eu não sei. Eu não tenho uma mão muito boa para cuidar de flores, né? De plantinhas que nascem flores. Eu tenho plantinhas, mas aquelas plantinhas que não nascem flores. Que eu tenho em casa, lá na minha cozinha. É isso. Não. Eu não tenho o hábito de cultivar flores em nenhuma estação do ano. Apesar de gosto de ver as flores em jardins. Eu acho muito bonito. Mas aqui em casa, como eu não tenho jardim, eu não tenho. Então, eu não tenho esse hábito de cultivar. Décima. Escolha uma situação especial e pense numa flor. É do Dia das Mulheres. Quem acompanha o meu canal aqui sabe que no Dia das Mulheres, aqui na Itália, os homens oferecem a mimosa para as mulheres. Vou deixar a foto também aqui da mimosa. Que são florzinhas pequenininhas, amarelinhas. Nesse período de começo de primavera, tem muito em algumas casas, né? Porque a árvore é grande. E os homens pegam essas flores, né? Os ramos que vem cheio dessas florzinhas pequenininhas. E entregam para as mulheres de casa. Da pequena até a avó mais velha. Décima primeira. Na sua vida, existe alguma situação que te traga uma boa recordação? Associa a ela uma flor. A flor do meu casamento, que foi o meu buquê. Que é a orquídea branca. É a flor que eu mais gosto. A flor que eu acho mais bonita. Por ser exótica. Por ter um cuidado diferente. Ela é particular. A orquídea me encanta. É uma flor que me encanta. E no dia do meu casamento, o meu buquê era de orquídeas brancas. Décima segunda. Já recebeu um ramo de flores em homenagem a uma ocasião especial? Já. Várias vezes, várias ocasiões. No meu aniversário. No dia das mães. Eu não gosto muito de receber flores. Por que tem um motivo? Porque elas murcham. E elas não ficam. Não posso guardar por mais tempo. Depois que murchou, secou. Aquele buquê de flores, de rosas. A gente tem que jogar fora. E eu fico assim com o coração apertado. Porque eu queria guardar. Então, o meu marido sabe disso. Então, ele prefere me dar uma plantinha. Porque aí vive mais, né? A gente cuida. Ou então, um objeto. Um objeto que cada vez que eu olho, eu vou me lembrar daquela ocasião. Daquele... Sei que é romântico. Mas é de mim. Eu não gosto. Eu quero uma coisa que me recorde por mais tempo. E não só aquele período que a flor tá bonita. É isso. Não sei se me expliquei bem. Mas eu acho que sim. Décima terceira. Taguei amigas à escolha. Bom, eu vou taguear as meninas. As amigas lá do grupo das YouTube Pets. Eu vou taguear a Marlinda. Um beijo, Marlinda. Espero que você possa responder. Esse daqui é o canal da Marlinda. Bem diversificado. Ela também mora aqui na Itália. Com dicas para donas de casa. Receitinhas caseiras. Esse é o canal aqui da Marlinda. Canônico. Canal Vence. Eu vou taguear também a amiga lá do grupo das YouTubettes. É a Cleiciane Martins. O canal dela é muito diversificado. Tem desafios. Receitinhas caseiras. Para cabelos. Maquiagem. Maquiagem. Vlogs. Ela responde tags. Esse é o canal da Cleiciane Martins. Venham conhecer. Eu vou taguear a minha amiga querida. Tereza Estevam da Silva. Ela já me disse que vai responder. Só que ela não tem canal. Ela não faz vídeos. Então, ela vai responder lá no grupo das YouTubettes. É o cantinho onde ela escreve a nossa escritora. Ela deixa as suas opiniões. Ela escreve para a gente. Ela interage com todas as meninas. Com todo mundo que está lá no grupo. Então, eu vou taguear a Tereza Estevam da Silva. E vou taguear também a Adriana Tiqueira. Minha amiga. E faz parte lá da direção do grupo. Ela vai responder. Eu sei que vai. Porque foi a gente que organizou tudo. Então, ela vai responder. Esse daqui é o canal da Adriana Tiqueira. Olha aqui o canal dela. Muita receitinha caseiras. Tegues. O canal da Adriana é muito diversificado. Vocês vão ver aqui pela quantidade de vídeos diferentes. Aborda vários assuntos. Esse daqui é o canal da Adriana Tiqueira. Eu quero também taguear a Luz. É uma portuguesa que tem um canal aqui no YouTube. O Terceira Arte Luz. É o nome do canal dela. E o canal é muito diversificado. Tem vídeos de receitinhas. De maquiagens. Looks. Tags. Lá do grupo das Youtubers. Conheci através da amiga Tereza. Que também mora em Portugal. Conheçam o canal da Luz. Beijo. Vou taguear também a Manu Bascucci. Ela tá de canal novo. A Brasil e Itália. Ela tá no início. E tem tu pela casa. Tu pela geladeira. Tu pelo cantinho dela. Que ficou muito bacana. Muito bonito. Cheio de ideias. Espero que vocês gostem. Venham conhecer o canal da Manu. Manu Bascucci. Ela também mora aqui na Itália. Espero que vocês gostem do canal das meninas. Se inscrevam. E espero que tenham gostado também. Aqui das minhas respostas. Aqui da tag. Se você quiser responder. Não perca tempo. Responde aí. Não esqueça de deixar aí o gostei pra mim. Se é a primeira vez que você vem no meu canal. Não se esqueça de se inscrever. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.